E aí Vem cá Tá nadando, você viu a minha casa? Ah, tá na minha casa Vai lá na água, no pezinho Eu poderia ser a perfeita Mas eu volto para a água Não importa o quão tento Eu tento Cada turno eu pego, cada trail eu pego Cada pata eu pego, cada roll eu pego Para o lugar que eu sei, onde eu não posso ir Para onde eu posso ir Veja a luz do céu Veja a luz do céu Veja a luz do céu E não é uma luz Para onde eu pego Para onde eu pego Se o vento, minha saira E a luz do céu E o céu E a luz do 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 céu Então é a luz do céu Então é só E a luz do céu E a luz do céu E a luz do céu O que é isso? 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 O que é isso?